Hoje chegou o Gemerson dando uma espanada e olha só o Atlético chegando e na saída do goleiro Gustavo. Um belo gol, deu um toquezinho, um chapéu, ganhou de medida e mandou para a rede. Um para o Atlético Mineiros. Buscou a tabelinha Yuri no cruzamento, toque! O tabelou, a gente está vendo aí já o cruzamento do Yuri e o Caculé. Olha, se jogou para a bola, tocou, ela foi no cantinho, um a um. O trabalho do lado esquerdo do time do Vitória, do Yuri, a chegada da linha de fundo. Olha só que chegada do Vitória! Lançamento, posição legal. O Alain foi rápido, chegou na frente do Adson e antes do goleiro Paulo Vitor para mandar para a rede. Agora, dois para o Vitória, um para o Atlético Mineiro. Na jogada... Agora, Alain, rolou para o meio, o chute para o gol! Gol! Bateu de primeira, bateu no canto direito. Três para o Vitória, um para o Atlético Mineiro. O Alain, por duas vezes... No outro do Ilho, de primeira para o Caculé. Caculé ganhou a dividida, bateu para o gol, golaço! A rede, o Vitória amplia, vira a goleada, faz 4x1 para cima do Atlético. Que maravilha!